A descoberta do fogo gerou uma revolução nos costumes do homem. O domínio do fogo abriu caminho para novas invenções. O conceito de inventor, na minha opinião, é alguém que pega os estudos anteriores, dá um avanço neles e depois o outro prossegue. A energia movida pelo fogo serviu até para iludir as pessoas. Ninguém inventa alguma coisa do lado. Alguém tem que ter estudado isso antes de mim. Vou dar um exemplo. A máquina a vapor apareceu no finalzinho do século XVIII na Inglaterra, desenvolvida por um cara chamado Newcomer. Aí você olha os livros de inglês e diz assim, o inventor da máquina a vapor foi Newcomer. Muito bem. Se eu voltar a três séculos antes de Cristo nascer, na cidade de Alexandria, no Egito, tinha um mágico. Esse mágico tinha uma esfera de metal que girava sozinha sem que ele colocasse a mão. E as pessoas pagavam porque ele era mágico. O truque era o seguinte. Era uma esfera de cobre, oca, na qual ele colocava a água até a metade. E ela tinha dois canudinhos para sair o vapor. Aquilo era colocado dentro de um braseiro, em cima de um braseiro. Quando a água fervia, o vapor saía, aquela esfera girava. Sabe o que é isso? É o princípio da expansão dos gases. Esse princípio foi usado por quem? Ter o Newcomer, 20 séculos depois, para dizer, eu sou inventor da máquina a vapor. Então, se não houvesse alguém estudando antes o princípio da expansão dos gases, o Newcomer não teria inventado a máquina a vapor. Ninguém inventa alguma coisa do nada. Principalmente é na ciência. A ciência é uma construção. A substituição das ferramentas pelas máquinas, da energia humana pela energia motriz e do modo de produção doméstico pelo sistema fabril constituiu a revolução industrial. Com o advento do motor, do motor elétrico substituindo o motor a vapor, a eletricidade se espalhando pelas cidades, o advento do motor a combustão interna, que dá uma avançada muito grande no industrialismo na área geral. E a revolução industrial sai da Inglaterra no século XIX, vai para a França, para a Holanda, para a Bélgica, para a Alemanha, para a Rússia, para os Estados Unidos. A indústria de bens de produção se desenvolve e cresce a concorrência entre as nações pela hegemonia e pioneirismo das descobertas. No momento que você disputa a hegemonia mundial, você agrega isso ao movimento nacionalista. Então você tem um pan-eslavismo, você tem um pan-germanismo nessa época, você tem um pan-latinismo liderado pela França, você tem um pan-anglicanismo liderado pela Inglaterra e nos Estados Unidos. Então, obviamente, sim, nós somos os melhores. Nós somos os melhores, nós somos os primeiros, nós somos os civilizadores do mundo e nós somos aqueles que inventamos as melhores coisas do mundo. E os ingleses dizem, olha, nós somos tão grandes que o sol nunca se põe no Império Britânico. E era verdade. Quando fazia noite na Inglaterra, era dia na Índia. O grande desafio para o Império onde o sol nunca se põe é a comunicação. Mas também aí viria uma revolução que começou com o envio de sinais pelo Código Morse. A evolução foi assim, em 1837, Samuel Morse inventou o telégrafo com fio, que foi uma revolução. Pela primeira vez, podia mandar mensagens à distância para outra cidade, enfim, mas através do fio. Tendo na ponta dois aparelhos, quer dizer, um transmissor e um receptor do outro lado, que os dois eram ao mesmo tempo transmissores e receptores. E transmitia sinais telegráficos. O Código Morse é formado de sinais de pontos e traços. É um sistema binário, portanto. Aí a outra revolução veio em 1876, quando o Grambel patenteou o telefone. Aí já tínhamos a voz, com limitações de distância, mas já tinha a transmissão da voz. Depois a comunicação sem fio só veio no finalzinho do século XIX. A partir do final do século passado, surgiram as ideias de que era possível transmitir. E isso foi feito com pioneiros grandes teóricos, como foram Maxwell e Hertz. Eles identificaram as ondas eletromagnéticas, que são ondas de rádio, que são transmissíveis pela tiposfera, e não através de fios. O Maxwell comprovou a relação entre campo elétrico e campo magnético, juntando isso com a luz. Então ele falou, olha, ele provou, conseguiu comprovar, ele conseguiu obter que as ondas eletromagnéticas caminhavam sempre com a velocidade da luz. Então o Maxwell conseguiu comprovar isso teoricamente, e quem fez a comprovação experimental foi Hertz. As descobertas que vieram a seguir, como o telefone sem fio, raio laser, televisão e o rádio, tiveram a marca registrada de um brasileiro. Existem alguns trabalhos sobre a vida e a obra dele, descritos pelos seus primeiros biógrafos, sobretudo o Hernando de Fornari e o Hamilton de Almeida. A primeira vez que eu ouvi falar do Padre Lando foi numa aula na Faculdade de Jornalismo da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP. Uma aula do curso de rádio, que o professor era um chileno, Júlio Zapata, e ele que surpreendeu todo mundo, dizendo que, vocês aprenderam que o Marconi foi o inventor do rádio, mas não foi, foi um brasileiro, foi um padre. Então aquela história, além de ter me surpreendido, me impactou muito pela injustiça cometida com esse sacerdote. E foi aí que eu comecei a pesquisar, incentivado também por esse professor, porque em todo momento da aula ele dizia que essa história não está completa, mais coisas vão surgir com o decorrer do tempo, existe um livro, apenas um livro a respeito, que era do Hernando de Fornari. E foi aí que eu comecei a pesquisar, em 76, e não parei até hoje. No início do século XX, o padre Roberto Landel de Moura colocou o Brasil entre as grandes potências da ciência. Mas a genialidade não foi suficiente para ele deixar de ser um ilustre desconhecido. O padre Landel de Moura é um dos exemplos mais contundentes desse complexo do colonizado. Tanto que ele tentou, quando fez a invenção do rádio, em cima da radiodifusão, ele tentou inicialmente fazer valer esse seu invento aqui no país, mas não teve sucesso. Daí ele teve que ir para os Estados Unidos, onde ele registrou as patentes. Ele tinha mais é que ter ido para os Estados Unidos e não ter voltado mais. Ter ficado lá, pelo menos lá ele teria sido valorizado, teria sido respeitado, e talvez reconhecido há muito tempo. Mas ele queria, ele tinha amor à sua pátria, ele queria que o Brasil recebesse isso, o seu país. E o que o seu país deu a ele? O anonimato. O anonimato? Nós estamos aqui tentando fazer o que agora? Fazer com que ele ressurja das cinzas como uma fênix? Mas uma coisa é certa, nós estamos fazendo aquilo que não foi feito no passado. Bom, eu acho que o Landel de Moura tem que ser colocado no panteão dos inventores da segunda metade do século XIX, ou seja, da segunda fase da Revolução Industrial. Tem um panteão ali e ele tem um lugar ali dentro desse panteão. Só que ele não é inglês, ele não é irlandês, ele não é francês, ele não é sueco, não é alemão, é brasileiro. Enquanto nós, brasileiros, não dermos o devido crédito a Landel de Moura, o devido valor e o reconhecimento que ele foi um cientista que por primeiro transmitiu a voz humana sem o uso de fios, não serão os estrangeiros, não serão norte-americanos, ingleses ou italianos que o farão. O que se vê é que cada país promove o seu. O padre Roberto Landel de Moura deveria estar há 100 anos-luz à frente da sua época porque ele foi um gênio. Ele descobriu várias outras coisas. O rádio foi um dos inventos do padre, mas não foi o único. O pai que criou o rádio, que foi o precursor da fibra ótica da televisão, é, sem dúvida, o padre Landel, como ele gostava de ser chamado. Penso que o Congresso Nacional, seguindo uma iniciativa do senador Sérgio Zambiase, que me antecedeu aqui nesta casa como radialista, de considerar como um herói da pátria. Hoje, essa imagem que o trabalho que o Senado está fazendo, que o serviço de comunicação do Senado está produzindo, é também uma forma de reconhecer e resgatar a história. Este trabalho todo que vocês fazem, seguramente, ajuda a consolidar uma imagem que, infelizmente, ficou esquecida por muito tempo, mas a partir deste movimento, nós, seguramente, ele é um acelerador para que, finalmente, o Brasil veja em Landel do Moura este herói e, ao mesmo tempo, se possa estimular que mais brasileiros continuem produzindo, continuem inventando, continuem consolidando a imagem do Brasil. Estrela, 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 Como ser assim, Tão só, Tão só E nunca sofreu Brilhar, brilhar Quase sem querer Deixar, deixar Ser o que se é Naquela noite, o pequeno Roberto Lando de Moura aprendeu o abecedário da esfera celeste. Estrela, 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 Sobre uma das mãos E vais e vens Como um lampião Ao vento frio Da lua se viam as crateras, mas a falta de foco dificultava ver detalhes. Era uma pessoa que se preocupava muito com problemas da natureza, de ciências, por exemplo, pequeno, ele já se preocupava com as manchas na lua, por exemplo. Vovô, onde está Deus? Não existe um meta tão forte assim. Um dia, você o verá, mas falta muito tempo. E também ele tinha um espírito, assim, de muita solidariedade, ele se preocupava muito com os pobres. E, desde pequeno, já percebia, assim, uma tendência para estudos científicos, pelo menos o que a família contava. A família Landel, aqui no Brasil, eles vieram, era escocesa, quando eles vieram para o Brasil, eles primeiro aportaram aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de São José do Norte, depois foram para São Leopoldo e depois vieram para Porto Alegre. O avô dele era um médico formado em Oxford, Sara Mariana Landel de Moura, que foi a mãe do nosso ilustratista, casada com Inácio José Ferreira de Moura. Em 28 de janeiro de 1861, nasceu desse casal, esse nosso ilustratista, aqui na Rua da Praia, esquina com a Rua de Bragança, aqui no centro da capital gaúcha. E a Sara gerou 14 filhos, que era uma coisa comum na época, gerar muitos filhos. Alguns morreram logo cedo, mas enfim, foram 14 e o Roberto foi o quarto filho. O pai dele era comerciante, ele foi, inclusive, um dos cinco fundadores da Associação Comercial aqui de Porto Alegre. Ele lidava na área de carvão. Era pernambucano e veio para cá para trabalhar no grande comércio. Família do Landel de Moura, uma família que, como todas as famílias da elite da época, primava ou prezava a formação de seus filhos. E os filhos, o Landel de Moura e seus irmãos, todos eles estudaram. Foi para uma escola em São Leopoldo, que hoje é a Unicino. É uma escola dos padres jesuítas. Lá ele fez o curso de humanidades. formando-se de humanidades, ele se dirigiu para o Rio de Janeiro, onde foi estudar na escola politécnica e trabalhar. O positivismo no Rio de Janeiro tinha o seu quartel general na antiga escola central, que se transformou na escola politécnica. A aula na escola politécnica na capital federal chegava ao melancólico fim. O professor nada falava desde a chamada. Tanta era a fama da escola politécnica que alguns pensavam que o silêncio fazia parte das normas da escola. Na década de 50, quando começavam a chegar estudantes que estiveram na França e que conviveram com Augusto Conte e que estudaram com os positivistas, vieram e começaram a trazer para o Brasil determinados postulados positivistas. Mas ele entra, o positivismo entra através da matemática, através da ciência, através da física, através da geometria, através, enfim, das ciências, dessas ciências. O professor apenas respondia que nunca há nada a dizer, mas tudo a aprender. Certo dia, o professor, que nada falava, deixou escapar que um novo invento chegara ao Brasil. O imperador já usava um no Palácio São Cristóvão. Dom Pedro II conheceu o telefone numa exposição da Filadélfia, quando o aparelho foi exibido pela primeira vez. O Grambel estava lá e falou pelo telefone. O Dom Pedro ficou maravilhado. E assim que o telefone começou a entrar no mercado, o Brasil foi um dos pioneiros a adotar o aparelho. O Dom Pedro instalou os primeiros aparelhos na corte, no Paço Imperial, foi o primeiro, para a comunicação do próprio governo. E depois o aparelho foi se difundindo. Mas isso foi em 1977. Soou o sinal. Os alunos saíram, menos Landa que ficou na sala. Curioso, perguntou como funcionava o aparelho e se poderia falar com sua mãe em Porto Alegre. Ainda perguntou se alguém sabia fabricá-lo. Desculpe, Roberto. Ninguém sabe como esse aparelho funciona. Ele foi inventado nos Estados Unidos há apenas um ano. Ele devorava, eram revistas estrangeiras, desde menino, as revistas estrangeiras nas bancas de revistas aqui de Porto Alegre. Então ele pegava as revistas e ia dentro dessa área das comunicações, vendo o que havia de novidade no primeiro mundo, vamos dizer assim. Dias depois, Landa recebe um artigo em inglês com informações sobre o aparelho. Traduziu com dificuldade algumas palavras do inglês, fixou a ideia de reproduzir o aparelho, desenhou, resolveu fórmulas e fez uma lista de materiais. O sonho virava projeto. Foi até o professor estender o fio o mais que pôde e rompeu o silêncio. A terra se move. O professor mirava admirado o aparelho e o aluno. Roberto, você construiu um telefone. Impressionante que isso ia acontecer em 1877, foi um ano depois do Grambel ter patenteado o telefone. Mais do que a ciência, a fé falou mais alto na alma de Roberto Lândel de Moura. Nessa ocasião, o irmão dele, o Guilherme Lândel de Moura, de passagem pelo rio, convidou-o para se tornar sacerdote. Ó, Roberto, eu estou indo para Roma, vou me tornar padre? Tu não queres ir? E o Roberto aceitou o convite. A opção pelo sacerdócio levaria ao mundo e traria o mundo a ele. Nesse sentido, ele segue um pouco a atitude de vários contemporâneos dele, talvez um dos mais conhecidos seja o francês, o padre Pierre-Théard Chardin, que foi também um grande paleontólogo, então uma pessoa também muito interessada, é um sacerdote jesuíta também muito interessada em ciência. Foi em Roma que Lândel de Moura concebeu as primeiras ideias da teoria que chamou de unidade das forças físicas e a harmonia do universo. Eu até acredito que ele aproveitou essa oportunidade para não só se tornar um sacerdote, mas principalmente para estar num centro, no centro das atenções, nos centros evoluídos do mundo, para fazer a sua formação como físico e como químico. E foi isso que ele fez. Simultaneamente com os estudos para se tornar um sacerdote, ele concluiu os seus estudos para se tornar um físico e um químico. Ele não era um autodidata, ele era doutor em física e doutor em química. Querida mãe, será uma grande satisfação revê-la, finalmente, após oito anos em Roma, vim rapaz e volto sacerdote. Peço a Deus que me ilumine. Meu caderno está cheio de ideias à procura de um método. Ficaremos algumas semanas juntos. Pedirei para voltar ao Rio de Janeiro. Gostaria de... Landel interrompe a carta que nunca retomará. No papel, ficará apenas a contribuição que deu ao mundo científico. quando ele volta para o Brasil, depois do ordenado sacerdote em Roma, no fim de 1886, ele passa pelo Rio de Janeiro. Ele ficou poucos meses ali. As ideias de Roberto Landel de Moura sobre as comunicações eram tantas que chamaram a atenção do governo do império. O que o Hernani Fornari, o primeiro biógrafo do Landel, conta é que os dois teriam travado várias conversações científicas, que o Dom Pedro era muito curioso nessa área, o padre era um cientista também, e que eles teriam conversado sobre transmissão de som, a distância, as possibilidades, que naquele momento era uma possibilidade. Dom Pedro II era baixo, trocava nomes e lugares, mas ainda era um dos sábios do império. Os dois falaram do telefone. O imperador fez questão de frisar. Sabia que eu fui o primeiro a atender uma ligação? Disse simplesmente, essa coisa funciona. Já existia o telefone, mas era tudo a comunicação, era só com fio. Ciência e religião andavam juntas na vida de Roberto Landel de Moura. A vida dele é um grande dilema entre o sacerdócio e a vida de inventor, está certo? A paixão dele era tão grande pela física e pela hereticidade da época que só não era maior do que os vínculos que ele tinha como sacerdote. chegará a hora do padre Landel oficiar sua primeira missa. Aqui no Rio Grande do Sul ele foi paroco na capela do Bom Fim, que é aqui na Avenida do Azul da Aranha. Depois ele foi paroco na Catedral de Santana, na cidade de Uruguaiana por pouco tempo, por um ano. E depois então ele se dirigiu para São Paulo. Foi para a capital paulista em 1892. Um ano depois estava em Campinas onde enfrentou muita incompreensão. Por onde ele se metia havia algum tipo de conflito, porque ele tinha ideias diferentes também como sacerdote. Ele achava, por exemplo, que aquelas pessoas que ficavam muito tempo na igreja, aquelas mulheres que ficavam as carolas na igreja, como se falava. Ele não gostava muito disso, ele mandava as pessoas embora da igreja. Elas falavam vamos cuidar dos seus maridos, vamos ficar aqui na igreja o tempo todo. Então ele tinha umas ideias diferentes. as pesquisas do Padre Landel encontravam a resistência dentro da própria igreja. Ele começou a fazer experiências públicas em São Paulo e isso daí repercutiu. Esse tipo de mensagem na época entre os fiéis da igreja repercutiu muito mal. Eles passaram a achar que era um padre que falava com o demônio, que não concebiam que alguém pudesse falar com outra pessoa à distância sem fio. Com fio eu já sabia que era possível, mas sem fio era uma coisa completamente mágica. E as pessoas, como ele era um sacerdote, achavam que esse padre não era muito certo. Um padre que fala com o demônio. Então, para acabar com isso, invadiram o laboratório deles, vamos dizer assim, quando ele guardava os seus inventos e destruíram tudo. E ele ficou desesperado. E naquela oportunidade ele chegou até pensar em desistir de tudo. E quando eu entrevistei o Benedito Olegário Berti, também em 1976, ele tinha 80 e poucos anos e pelo que me contaram ele passou a vida inteira falando do padre Lander que ele tinha conhecido quando tinha 11 anos. Ele ficou muito impressionado com as coisas que ele viu porque era um padre sempre diferente. Era um padre que tinha um aparelho que ele se comunicava. Isso ele lembra de ter visto e ouvido o padre falar através de uma caixinha. E ele conversava com alguém. O Berti me falou que ele falava em italiano. Mas é difícil a gente comprovar essas coisas. Até pela própria idade dele. Mas enfim, o fato que eu acho que existiu é que ele se comunicava com alguém. E nesse episódio depois ele se esquecia onde tinha parado a missa ou perguntava para o coroinha e se nenhum dos dois lembrava ele começava a missa de novo. Então as pessoas não entendiam nada e achavam que era um padre maluco. não era só o Brasil que era entre aspas atrasado culturalmente a ponto de ridicularizar as pessoas que queriam transmitir a voz sem fio. Grandes cientistas da época chegaram a dizer que isso era impossível. O Lord Kelvin foi um dos grandes cientistas da época. O Lord Kelvin dizia que era impossível transmitir a voz humana através da atmosfera. A primeira pessoa que tentou vender ações de uma companhia telefônica em Londres foi presa pela polícia como charlatão. Está certo? Por quê? E o jornal Times deu dizendo que a polícia estava certa. Era de difícil compreensão pelos próprios colegas cientistas talvez de outras áreas porque a tecnologia eletrônica ela é algo baseado numa teoria recente do eletromagnetismo a teoria física do século XIX e ela trabalha com algo pouco tangível. A igreja chegou quase a excomungá-lo quer dizer houve processos contra eles havia uma ala da igreja que era absolutamente contra qualquer atividade entre aspas chamada de pesquisa científica por qualquer sacerdote para que ele fosse também excluído para justificar punições sanções e impedi-lo de continuar. Mas houve essa perseguição e eu diria mais que aqui em São Paulo havia um arcebispo de nome Dom Duarte Leopoldo e Silva que foi o verdadeiro algoz do padre porque como arcebispo ele transferia muito o padre de paróquia se se verificar e se fizer um levantamento vai verificar que ele esteve em Santos esteve em Campinas depois esteve em São Paulo mas em São Paulo de São Paulo ele foi mandado para o interior Padre Orlando de Moura era um homem visionário ele tinha uma visão além do tempo e com isso também ele atraía muita inveja ele se destacava e isso aos olhos dos superiores não era algo muito bom que é o que acontece hoje em dia na nossa vida não é? se a gente for estudar a vida dele a gente vai vendo que no final ele foi sendo cerceado foi sendo bloqueado para que fizesse menos pesquisas por exemplo ele morou em lugares depois que nem tinha luz elétrica e isso dificultaria as suas pesquisas os seus estudos mesmo à luz de velas o Padre Landel não parava com as pesquisas para transmitir a voz sem fio ele fazia tudo praticamente sozinho ele tinha que comprar a matéria-prima tinha que projetar evidentemente o invento depois construir as peças não é como hoje em dia que você encontra peças prontas você tem que construir peça por peça o Padre Landel não tinha um companheiro de invenção como teve o Grambel o Grambel trabalhou junto com o Thomas Watson que era uma pessoa extremamente habilidosa muito mais do que o Grambel na realização física dos objetos dos aparelhos e das ligações do que o Grambel eu quero você dizer Mr. Beth Mr. Beth Mr. Beth Mr. Beth I heard every word you said distinctly you were perfectly clear I recognized your voice you said Mr. Watson come here I want you e você sabe que o Conan Doyle o escritor inglês criou a figura daquele detetive que tinha como auxiliar um Thomas Watson elementar meu caro Watson dizem que essa expressão foi criada pelo Grambel porque quando o Watson perguntava alguma coisa como vai funcionar isso aí tá certo ele dizia que era uma questão elementar na cabeça dele era elementar o Thomas Watson sabia como era difícil fazer aquilo nós temos um digamos assim um jeito um pouco generoso de ver quem tem sucesso e isso começou na própria na própria ordem da qual ele participava religiosa passa pela a parte civil e parece que a gente gosta mais do que de fora sem apoio institucional do governo a coisa fica muito mais difícil além do que o padre Landry eu quero dizer ele era um padre antes de tudo ele não era como o Edison nos Estados Unidos ou o Marconi pessoas com esse espírito empreendedor olha pro Thomas Edison quantos inventos ele fez nessa área que é também a área da física ali correlata quantos todos patenteados e ele é nada mais nada menos do que o fundador dessa multinacional chamado General Electric que existe até hoje foi o Edison que fundou isso ele não estava ligado à universidade no caso do Marconi formado em física em Bolonha ganhou o prêmio Nobel de física em 1909 também uma pessoa influente era amigo do Papa no final do século nós vamos ter a tentativa de vários inventores de fazer a transmissão tanto de sinais telegráficos como de sinais de voz como se faria no telefone mas através da atmosfera usando as ondas eletromagnéticas a história toda começa com o Faraday então o Faraday ele percebe que quando eu passava uma corrente elétrica por um fio ao redor desse fio eu criava um campo magnético então ele teve essa ideia olha então se um campo magnético não se uma corrente elétrica gera um campo magnético então o contrário também pode ser válido então se eu variar esse campo magnético eu vou criar uma corrente elétrica outros cientistas outros físicos que já tinham estudado sobre eletricidade então você tinha um ampere vários outros estudaram já eletricidade e tinha o estudo do magnetismo separadamente então na verdade ele juntou esses dois ramos a eletricidade com o magnetismo então virou eletromagnetismo isso nós teríamos que voltar a 1864 quando um físico escocês de nome James Clack Maxwell ele descobriu a teoria de que ondas eletromagnéticas povoavam o infinito e se essas ondas fossem controladas elas poderiam ter uma utilidade muito maior Maxwell conseguiu comprovar que toda onda eletromagnética ela caminha com uma velocidade constante e é a velocidade da luz então essa velocidade da luz que é de 300 mil quilômetros por segundo aproximadamente então toda onda eletromagnética seja ela onda de rádio luz micro-ondas infravermelho raio-x todas elas vão caminhar com essa velocidade vão se propagar com essa velocidade só que o Maxwell morreu sem levar a sua teoria para o campo experimental vinte e poucos anos mais tarde que surgiu um outro físico este alemão Heinrich Rudolfo Hertz que começou a descobrir o controle da antena Hertz é uma na verdade é uma unidade de frequência em física a gente coloca alguns prefixos por exemplo quilograma são mil gramas o quilo significa mil quilômetro são mil metros quilograma mil gramas o mega representa um milhão então quando eu falo 100 megahertz eu estou falando 100 milhões de hertz ou seja 100 milhões de ciclos por segundo Tesla foi o primeiro que com controle remoto rudimentar conseguiu fazer um barquinho um pequeno barco num lago ir para trás e para frente fazer movimentos wireless sem fios então vamos entrar na era da comunicação sem fio e o aparelho que entrou nessa era foi o telégrafo do Marconi Marconi na Itália no final do século 18 anos 1890 começou a pensar como é que ele poderia transmitir os sinais de telégrafo sem fio tentou através de morros através de montanhas onde todos os populares do vilarejo diziam nada atravessa uma montanha muito menos os sinais desse maluco e conseguiu fazer passar ajudado pelo irmão Guglielmo Marconi fazia as experiências no jardim da casa dos pais dele na cidade de Bolonha a comunicação sem fio só veio no finalzinho do século 19 que o Marconi fez a sua experiência pioneira em 1895 na Itália é um pouco discutível se o Landel fez antes ou não mas não se tem certeza se o Landel fez antes de 1895 as suas primeiras experiências agora o fato digamos que se Marconi tem essa data como telégrafo sem fio transmissão de sinais à distância depois aparece o Landel transmitindo não só sinais mas a voz humana à distância que era o que se chamava na época de telefonia sem fio que é o rádio que nós conhecemos Marconi era uma figura privilegiada primeiro filho de um banheiro tinha todos os recursos mas nem o pai acreditava nele a ponto de financiar as suas pesquisas e ele então mudou-se para a Inglaterra funda a companhia o rádio Marconi na Inglaterra 12 dicembre 1901 Inaugurando o século XX, ele transmite sinais telegráficos da Inglaterra para o Canadá, cruzando o Atlântico. Foi a primeira transmissão intercontinental de sinais. Daí adiante, Marconi criou e patenteou uma rede universal de transmissão de sinais por telégrafo. E eu não estou falando ainda da voz humana, eu estou falando só de sinais. Wireless, sem fios. O mundo é formado de países inimigos, não tem países amigos. É uma concorrência global. O imperialismo nessa época está a toda. Então todas as invenções são consideradas estratégicas. E a serviço também das forças militares. Imagine o rádio. Imagine a importância militar do rádio, meu. Está certo? Eu acho que o exemplo mais claro é a invasão da Normandia no dia D, não é isso? Quando a BBC tocou um pedacinho da Nona Sinfonia do Beethoven, que era o código de que a Europa estava sendo invadida. Foi ver o rádio. Durou uma das eletromagnéticas. Além de dar apoio a Marconi, o governo inglês também tinha interesse em acompanhar as experiências do padre Landon. Ele era de origem escocesa. Ele chegou a receber um convite da Inglaterra. Eles financiariam tudo, desde que ele assumisse a sua naturalidade do país de onde ele era oriundo, da Escócia. E a Inglaterra, então, seria o país que teria como o seu filho o inventor da radiodifusão no mundo. A edição do Jornal do Comércio, do dia 10 de junho de 1900, traz a notícia da presença do cônsul inglês no Brasil na transmissão sem fio realizada em São Paulo. O que você sabe é que ele, por registro da imprensa, que ele fez várias experiências públicas no final do século XIX em São Paulo, entre a Avenida Paulista e o alto do bairro de Santana, que eram dois pontos elevados da cidade. Mais especificamente, no pátio do Colégio Santana, até um ponto na Paulista, que dá a distância dos oito quilômetros. Ele convidou imprensa, autoridades, cientistas da época, enfim, ele fez o que tinha que ser feito. Os jornais trataram, primeiro, como uma coisa inusitada. Mas sempre, como não havia conhecimento científico da parte dos jornais e nem na própria sociedade, para fazer uma avaliação correta do invento, havia sempre uma ponta de desconfiança. O Landel, ele desenvolveu um método de conseguir enviar também uma onda eletromagnética, só que ao contrário do Marconi, que enviou ondas de rádio, Landel enviava ondas de luz. Então, está aí a diferença básica entre o Landel e o Marconi, ao fato que, quando a gente pega e fala de ondas curtas, a gente consegue transmitir a longas distâncias, inclusive com obstáculos, né? Marconi foi aquele que fez uma rede de comunicação mundial, transmitindo através das ondas eletromagnéticas, sinais de telegrafia. Onde as pessoas conversavam, mas ainda sem ouvirem a voz uns dos outros. E Roberto Landel de Moura, ao final, ao apagar das luzes dos anos 1800 e início dos 1900, foi a primeira pessoa comprovadamente no mundo que transmitiu a voz humana sem o uso de fios. Não ficou registrado o local exato da transmissão feita na Avenida Paulista. Esse ponto aqui, do Pato do Colério Santana, foi um ponto exato da transmissão do Padre Landel de Moura, a primeira experiência de transmissão do rádio do mundo, tal como foi noticiado pelos jornais da época. Na Avenida Paulista não se tem uma certeza absoluta do ponto. Nesse lugar aqui, que é o Vão do Masp, na Avenida Paulista, funcionava um restaurante no final do século XIX. E tinha uma ampla visão para a zona norte da cidade, que é onde foi colocado outro aparelho de emissão e recepção do Padre Landel. Sabemos que foi numa distância de 8 quilômetros em linha reta, o que dá mais ou menos nesse ponto onde nós estamos agora, próximo ao pátio do hoje Colégio São Luís. Na época, funcionava aqui, no final do século XIX, o Colégio Anglo-Brasileiro de Charles Armstrong. E uma das experiências que se sabe com certeza que na de junho de 1900 esteve presente o cônsul britânico, Percy Charles Parmenter Lupton, e era um colégio ângulo, né, ângulo brasileiro, onde se ensinava inglês. As dúvidas viram certezas quando o assunto são as patentes registradas pelo padre cientista. Essa aqui é a patente brasileira do Padre Landel, que é toda manuscrita, tem várias páginas com descrição dos seus eventos, que aqui diz que era para um aparelho destinado a transmissão fonética à distância, com fio e sem fio, através do espaço, da terra e do elemento aquoso. Por isso é que dá para considerar que esse documento aqui é praticamente a certidão de nascimento do rádio. E nasceu no Brasil, no dia 9 de março de 1901, foi o primeiro aparelho de transmissão de voz à distância sem fio que foi patenteado no mundo. O Reginald Fessenden, um canadense, também patenteou o seu aparelho de transmissão de voz, mas mais tarde, no Canadá e nos Estados Unidos também. Mas ele patenteou no final de 1901. Então a patente brasileira é a precursora do rádio. O rádio, então, no início do século, era alguma coisa tida como uma miragem. Não havia, digamos, capacidade de entender que essas mudanças iriam transformar o mundo. Sem apoio no Brasil, Landel foi aos Estados Unidos, onde foi destaque na imprensa local. Nos Estados Unidos, veja bem, ele foi obrigado a reconstruir os aparelhos para poder obter as patentes. Então ele foi para lá, com a intenção de ficar seis meses, ele ficou três anos. Demorou tanto tempo lá nos Estados Unidos, em decorrência que ele era um pulmante inveterado. Então ele tinha sérios problemas de pulmão. Então, volta e meia, ele tinha que pedir licença para o departamento de patentes para fazer o seu tratamento de saúde em Cuba. O departamento de patentes dos Estados Unidos, um dos mais famosos do mundo, era extremamente exigente. Ele é o pioneiro brasileiro a ter inventos patenteados no exterior. Diante da repercussão nos Estados Unidos, Landel volta ao Brasil, mas sofre grande decepção. Pedi dois navios da Marinha para o governo Rodrigues Alves, volta em 1905, e foi negado. A experiência não foi realizada, o Brasil deixou de ser o país pioneiro no uso da radiodifusão, deixou de ter um dos seus filhos como um dos seus inventores. Mas foi considerado um maluco porque ele achou que, ele teria dito para um oficial do governo que qualquer distância podiam ser colocados os navios fora da Baía da Guanabara, em alto mar, e que isso naquele momento, que no futuro, as comunicações desenvolveriam a tal ponto que até as comunicações interplanetárias seriam possíveis. Ele estava certo, porque ele falou, aconteceu, né, décadas e décadas depois, aconteceu. Já no caso do Marconi, na Itália, em 1902, o governo colocou à sua disposição toda a frota para ele fazer as suas experiências. No final de 1906, ele apresentou uma petição que foi lida na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Essa petição foi lida em plenário, foi analisada e meses depois foi arquivada. Ele estava solicitando recursos para a industrialização do rádio. Ou seja, seria uma coisa, ainda nessa data, né, pioneira no mundo. Porque a radiodifusão só começou a se desenvolver depois de 1910. Estamos falando de 1906, 1907. Padre Landel volta-se para as atividades paroquiais, chega a Caconde, onde inaugura a Igreja Nossa Senhora Aparecida. Passa por Botucatu e vai para a Mogi das Cruzes, onde descobre o perianto. Tudo começou em 1906, 1907, em Mogi das Cruzes, quando o padre Landel ainda tinha o ofício de exorcista. Ele praticou exorcismo numa casa que tinha uma menina que tinha um comportamento estranho. Então, durante esse período do exorcismo, entre um espaço e o outro, padre Landel tinha um jeito de dar uma relaxada, de meditar, de refletir. E um belo dia ele estava na sua cadeira, na sua poltrona, fazendo um relaxamento, e ele começou a perceber uma certa névoa, uma energia que volava do próprio corpo dele. E ele ficou retendo, ele ficou observando, durante 5 a 10 minutos, que aquela energia ia e vinha, ia e vinha. Então, ele achou aquilo muito estranho. E aí ele começou a pesquisar mais profundamente esta energia que existe nos corpos dos seres vivos. Mas que é invisível aos olhos, né? É uma energia radiante. Sobre determinadas condições se pode fotografar. E foi chamado de efeito Kilian em 1939, né? Mas ele fez essa descoberta por volta de 1907, 1908. Quer dizer, bem antes, né? Então, a foto Kilian foi batizada de bioeletrografia. Para não ser foto Landel e nem foto Kilian. Então, bioeletrografia é o termo científico usado hoje para esta técnica. Que fotografa, na verdade, a energia que envolve os nossos corpos. E nós chamamos de uma forma simples, para que a gente entenda melhor, como aura humana. Então, a bioeletrografia é uma ferramenta maravilhosa. Ela vem para ajudar as pessoas a prevenir a sua saúde, o estado de saúde. Após 16 anos longe da capital gaúcha, a Landel volta para Porto Alegre. Mas ele voltou e também teve outros dissabores aqui. E terminou tendo até que ficar recolhido a não poder se manifestar a respeito dos inventos e dos trabalhos que ele realizava. Ele foi condenado a um silêncio obsequioso. Padre Landel não fala, mas escreve. Nesta caderneta, que está no Memorial Landel de Moura, estão anotações sobre as pesquisas. Essa caderneta é da década de 1910 a 1920. E é interessante, porque ele é uma pessoa, é um polímata, né? Quer dizer, é uma pessoa que tem interesse em vários cantos, né? Além da física e química, que contribuíram mais diretamente, acho, para os seus desenvolvimentos e os seus experimentos. Ele tem interesse pela medicina, biologia, parapsicologia. Landel escreve até sobre tratamento de cária e dentária. Outra coisa que ele gostava muito era de música. Então, ele ia ao cinema. Ele ia para o cinema central, que ficava também na rua da praia, e ele se sentava na sala de espera do cinema. E ali ele permanecia escutando a música que ficava tocando enquanto estava passando na tela o filme. O cinema serviu de inspiração para o estudo da transmissão da voz e imagem. Em 1913, Landel cria o termo televisão e descreve o conceito do novo veículo de comunicação. Foi longe, né? Foi longe em muitas áreas. Principalmente nessa área de telecomunicações, foi longe demais. Nós não temos como negar os fatos. Agora, as injustiças em relação a esse tempo todo, ela existe, é só a gente olhar. Os papéis do Landel de Moura aqui no Instituto só puderam ser postos à disposição do público depois que o Mons. Ebalen faleceu. O Mons. Ebalen era o secretário da equidiocese e era o responsável pelo arquivo da equidiocese e era um membro do Instituto que tinha uma influência muito grande aqui. A imagem verdadeira é essa. Ele não teve apoio. Porque se ele tivesse tido apoio, nós não estaríamos aqui hoje tentando mostrar quem é Roberto Landel de Moura. Ele foi um grande batalhador, um guerreiro mesmo nessa área. Além de ter um talento incomum. Ele teve um talento raro por ter feito tantas coisas nas condições que ele teve e não foi reconhecido. Essa é uma coisa que deve ter magoado muito ele. Morreu muito cedo. Com tanta coisa por fazer. O Brasil, como dizia o Sérgio Buarque de Holanda, quer dizer, tem uma enorme dificuldade em acertar as contas com o passado. É isso. Esses complexos nós temos que ir quebrando. Ir quebrando aos poucos, porque nós precisamos entender o Brasil com a genialidade dos seus inventores. Espero que em algum momento, pelo menos nas escolas de comunicação, ele seja melhor tratado, mais bem analisado. As universidades ainda não descobriram Landel de Moura, mas no Colégio Militar de Porto Alegre, as pesquisas do padre são estudadas. Hoje nós poderíamos chamar isso de alto-falante. Isso é o alto-falante para a época. Então, conforme a luz que incide nessa célula vai modificando a sua intensidade, aqui no alto-falante é produzido um som. Em 1895, senhores, ou próximo dessa data, alguém imaginar que nós poderíamos transmitir a voz humana ou o sinal telegráfico através da luz? Sim, eu acho que isso é a grande genialidade do Landel de Moura. Os olhos atentos acompanham com interesse as propostas de Landel de Moura. Os alunos não apenas assistem, mas desmontam as peças e repetem na prática as experiências pioneiras do padre cientista. Colocar a mão na massa é fundamental. Não adianta só para o engenheiro saber fazer, ele tem que fazer. Então, o Landel de Moura é um grande exemplo tanto na questão do estudo, de como se estudar, como ter uma fórmula da formação acadêmica, como se dedicar. É muito importante que a pessoa coloque a mão na massa, que a pessoa produza, queira fazer as coisas. Não é só saber fazer, é fazer. E nisso, o Landel de Moura é um excelente exemplo. Eu acho que todos falhamos. Nós da comunicação, os historiadores de forma geral, a própria Igreja Católica, que de alguma maneira sufocou um pouco deste processo, porque ela poderia, como igreja e como instituição, também ajudar a reverenciar essa história tão bonita. Então, foi uma falha coletiva. Acredito muito em vocês da comunicação, do jornalismo, porque eu acho que vocês ajudariam muito a todas as autoridades, a mover as pessoas que têm o poder dessa caneta na mão, de poder decidir essas coisas todas, de nós fazermos uma corrente para poder que haja o reconhecimento internacional das suas descobertas. das suas descobertas. Legenda Adriana Zanotto